Não fale que o conhece Se o esquece em cada esquina Não fale que o encontra Nas suas ondas de fé E não na palavra Não na palavra O que falta hoje é fé Na palavra Que muda quem eu sou Não deixa nada Amando o que é de Deus Deixando o mal que tanto amei Pois se tenho a Cristo Eu tenho a verdade Sim Assim diz o Senhor Então eu acho que Não fale que o conheces Se o esquece em cada esquina Não fale que o encontra Nas suas ondas de fé E não na palavra Não na palavra O que mais dá hoje é graça Sem juízo Que traga amor e paz Sem compromisso Seguindo tradições De homens De homens Não de Cristo Pois se tenho a Cristo Eu tenho a verdade Sim Sim Assim diz o Senhor Então eu sinto Que não fale que o conhece Se o esquece em cada esquina E não fale que o conhece E o encontra Nas suas ondas de fé E não na palavra As suas ondas de fé e não na palavra As suas ondas de fé e não na palavra Não na palavra Não na palavra